Pessoal, queria pedir pra vocês deixarem o like no vídeo, é muito importante, senão o YouTube não avisa dos próximos vídeos, mesmo se você é inscrito, beleza? Então, deixa o like, não custa nada. Fala, YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui em Fala, Gabriel, eu tenho 29 anos, bem-vindos ao canal Fichas Flexível, e hoje vai ser um dia de compras flexível. Com a Amanda, diz oi Amanda. Oi, Amanda. Você é velha, né? Mas é isso aí, você vai lá dentro. Dois dólares eu paguei. Dois dólares? Quanto tá aí? Quinze reais. Brasil! Brasil! Requeijão light. Olha a Amanda. Olha os pretinhos. O que? Pô! Tomate, abobrinha, pra Amanda fazer o macarrão dela, cenoura também pra fazer raladinhos, cebola e cebola roxa. Olha, brócolis. Lembra que era R$1,00 lá na feirinha? Tá R$4,28 aqui, cada um, porque é fora de época. E aí, ovo caipira, 30 unidades, 10,38, mas tem bastante ovo lá em casa ainda. Ele é bonito, eles pegam bem certinho, mostram aí o... cortando a gordura. Show! O patinho que ela pegou é bem sem gordura. Muito obrigado, só isso. Boa semana. Aí, ó, bem vermelhinho. Ó. 1,288 gramas, R$23,57 de patinho. Um pouquinho. Bem vermelhinho, bem sem gordura. Bem legal. Se a Pepsi tá na promoção, Pepsi Zero, a gente vai de Pepsi. Tem uma lá, ó. Vou dar uma dica de mestre pra vocês agora. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é sal líquido. Pra que que eu uso isso aqui? Pra passar na pipoca que eu passo no micro-ondas, sem óleo. Aí gruda o sal na pipoca, sem óleo. Então, se você fizer naquelas pipoqueiras que não vai óleo e tal, às vezes o sal não pega e a pipoca fica sem um gosto, utilize sal líquido que funciona, tá? É um... não, fica, claro, não é a mesma coisa, mas funciona, dá um grau, tá bom? É o lugar mais temido dos carbofóbicos. O que você ama essa parte do mercado? Parte chata. Por quê? Porque isso não é comida, não é legal, né? Pra você. Parte chata, cara. Que graça tem vir no mercado e não comprar comida? Né? Comida tá tudo legal, daí vem aí comprar homo, gasta dinheiro com coisa pra limpar a casa. Fala sério. Esse aqui é o Mercado Bom. Só tem isso de cereais. Agora nos Estados Unidos. Um corredor inteiro de cereal. É muita coisa. Você achou grande demais aquele ali, né? Olha o tamanho. Caralho, pesado. Olha o tamanho disso, mano. Olha só. Quatro bolachas. Centro e trinta e duas calorias. Repete. Uma bolacha água e sal com gergelim. Em cento e trinta e duas calorias em quatro bolachas. Daqui. Senta e vinte e oito seis. Trinta gramas, quatro unidades, cento e trinta e duas calorias. Bolacha água e sal, sem gosto de nada. Olha, pra quem tá com dificuldade de bater carbo, que não consegue comer, come bolacha salgada. Galera que quer ganhar peso, taca-lhe pau. E essa aí, amor? Essa aqui, seis unidades, trinta gramas, cento e vinte e seis calorias. Mas pelo menos é doce, né? É, doce. Tipo, é, às vezes no meio da manhã é vontade de comer um docinho. Essa aí, ó. E tem bastante fibra. Bastante ou rico em fibras? Rico em fibras. Tem... Não, tem nada. Não tem bastante. Então não acreditem, ó. Um ponto cinco. Ó. Não acreditem na frente da embalagem. Nunca. Mas eu fui enganada. É, nunca. Eles falam, ah, rico em fibras e o caralho, mas aí tu olha na tabela nutricional, é igual uma normal. Então. E essa aqui é... É, ó. Um cookie ultra. Dois cookies. Dois cookies. Mas isso é bom, isso é gostoso. É gostoso, eu sei, mas não é porque é fit. Aí, ó. É fit e tal, né? Essa aqui, comparando, ela tem 0,5 de fibra. Mas açúcar é quase a mesma coisa, né? Quanto tem de açúcar? Por 40 gramas. 30 de açúcar, aqui tem 12 gramas. Então aqui tem 11 a cada porção. Então é a mesma coisa, quase. De açúcar a proporção é a mesma dessas duas. E essa aqui é fit. E aqui 30 gramas, 150 calorias. É, essa aqui um pouco menos. Porque aí tem o chocolate, as gotas de chocolate. Mas se for pra comer entre esse e esse, vale mais a pena. É, não muda muito, mas vale a pena mais essa aqui. Então, esse é o nosso carrinho, basicamente, tirando gilete, né? Temos, são muito barbudo, né, amor? São muito barbudo. É, mandioca, aipim, maionese light. Essa bolacha integral super ultra fit. Iogurte grego. Alho. O que mais? Requeijão light. Água de coco, da Amanda. Eu não gosto muito de comer isso. É, bolachinha da Amanda também. É, café vegetais, que eu mostrei antes. Esses dois, é, miojo light. Eles têm... Não é bom ficar comendo isso. Não é bom ficar comendo isso, mas às vezes, na pressa, socorre. A gente não usa o tempero que vem nele também. Ah, salmão. Congelado. Queijo ralado. Morango. Tomate, cereja. É, ketchup. Chup, zero açúcar. Queijo ralosto. É, tomate. O que mais? Queijo ralado. Mata formiga. Mata formiga, pra Amanda me envenenar na comida. E é isso, galera. Ah, e o patinho. Tá ali. Aí os produtos de limpeza, que são chatos. E refrigerante zero. Lá. Compras finalizadas, total de 238 reais. Foca aí, queridos. Ai, que diabo. Focou. 238 reais e 56 centavos. Claro, com tudo, né? Todos os alimentos. Quem quiser olhar um por um, vai pausando aí. É. Mas é isso. Mata formiga. Mata formiga. Mata formiga. Música E aí pessoal, primeira refeição do dia agora são meio dia e dez, hoje é quarta-feira E é isso aí, primeira refeição vai ser o seguinte Hambúrguer de patinho, aquele patinho que eu comprei no mercado Então eu só amassei ele em formato de hambúrguer, temperei com sal, alho em pó, pimenta em pó e só Aí amassei em formato de hambúrguer e botei ali na, tô até fazendo outro pra mais tarde É, botei ali e já era, esse é o hambúrguer de patinho e não é patinho, não é carne de pato, beleza? Só pra deixar claro Vocês tão rindo aí, mas tem gente que pergunta isso É, peito de frango, tá? Batata inglesa E uns tomatinhos cereja Beleza? Ah, isso aqui em cima é requeijão light Os macros estão na tela, como sempre Eu vou mandar água junto Creatina mono hidratada Eu vou tomar 5 gramas de creatina Tem lá na gsuplementos.com.br Você já sabe Tomar ômega 3 Óleo de peixe E multivitamínico de sempre Todo dia, todo dia Esses 3 que eu tomo todo dia Até em dias que eu não treino, tá bom? Hoje eu vou treinar, mas até em dias que eu não treino Eu utilizo esses 3 suplementos Beleza? Eles são bons pra saúde Esse aqui, a creatina você tem que usar continuamente, tá? Os efeitos da creatina Que são, que é força Treinabilidade Aumenta, acelera a recuperação muscular Enfim Creatina você tem que usar continuamente, tá bom? Não é só no dia que você treina, beleza? Porque ela te dá os benefícios a longo prazo Beleza? Então é isso, eu vou comer aqui a refeição O que eu gosto de fazer? Eu gosto de amassar a batata E misturar aqui o requeijão junto Fica gostoso pra caramba Aí eu vou comendo aqui Eu queria que tivesse brócolis Mas ontem eu fui na feirinha E não tinha Não tinha brócolis Tô triste Tô triste E é isso aí Almoço simples Quebrando o jejum De forma simples E muito, muito, muito nutritivo Beleza? Queria fazer um apelo aí pro São Pedro Pra que o verão fique mais ensolarado Pra favor aí Chuva, 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 chuva Caraca, velho Caralho Tá chuva aqui e molha pra caralho mesmo Não achei que tava tanto assim Não dá pra ver, né? Mas Andei um trechinho só Até o carro aqui E molhei um monte Quase Não sei se a câmera não vai dar problema Tomara que não Mas é isso aí Vou levar o carro de volta Porque eu peguei Eu não tenho ele emprestado Porque a gente só tem um, né? Aí eu pego emprestado O carro do meu irmão Que mora aqui perto de casa É isso aí Pronto Cheguei aqui na casa da minha mãe Tá chovendo aqui dentro Caraca Tô fazendo reforma aqui em casa E agora tá chovendo aqui dentro Eita porra Minha mãe Minha mãe tá puta da cara Não, tá puta de verdade Não tá brincando não Viu como tava chovendo ali dentro Olha ali Ali também Tava escorrendo Não, ali tudo bem que cai Mas ali, cara Como é que eles me tiram A telha do beral E vão embora Os caras foram almoçar Tiraram todas as telhas Essas telhas ali E foram almoçar Claro que choveu dentro Choveu muito dentro Olha o que a minha mãe faz No almoço No horário de almoço Estudando inglês Ali com o Mayro Vergara Só veja esse cara aqui No quarto da minha mãe agora Eu não vivo mais assim Não, vivo o dia inteiro aí Pessoal, tô aqui com o Felipe Do canal Sedentarismo Rígido O que que tu falou que vai fazer? Sexta? Equitação Traduzindo em português Ele vai andar de cavalo Exato É isso São Pedro ouviu minhas preces E tá até rolando um mini sol aí Aí ó Da hora Então Adivinha só o que eu vou comer antes do treino Eu tenho três chances Vamos lá Não Não Acertou É mingau de aveia O que que é isso em cima Do mingau de aveia? É nosso Pecan Pecan nuts E o que que eu botei no mingau de aveia? É basicamente aveia, adoçante e canela Eu mostrei no último episódio No último vlog E eu usei esse whey protein concentrado Sabor baunilha da Gsuplements.br E dessa vez eu pulei a etapa Eu só cozinhei aveia, tá? Bem cozinhadinha E botei o whey por cima e mexi Então eu não cozinhei o whey dessa vez É... Ficou gostoso Olha só Ficou Essa consistência aqui Então é bem de boa É só aveia e água mesmo E depois eu botei o whey Tá? Claro, tem adoçante, canela também Mas eu nem conto Então Essa que vai ser a vibe E aí o que que eu vou comer junto com isso Que eu acho que Cai muito bem Uma Quest Bar De Cookies and Cream Agora eu não sei se eu como essa aqui Ou essa aqui Essas duas aqui Eu não sei qual das eu vou comer Os macros são bem parecidos, ó Ó, tem 14 gramas de fibra Essa barra Tá? Os macros são bem parecidos Tá vendo? 200 calorias nas duas É... 21 carbo nas duas Só que aí tem... Eles contam net carb Tem 21 gramas de proteína nas duas Elas são bem parecidas mesmo Então eu não sei qual das eu vou comer Fazer aqui um... Caralho Bom, se eu não comer uma hoje e amanhã eu como outra Então é isso Vai ser a de... Essa aqui Fica mais bonito, né? Quest Bar Terminei... Para quem pergunta aqui o que é a minha cicatriz Eu tentei me matar uma vez Quando eu era emo E aí ficou assim Não, mentira Só que eu quebrei o braço Uma vez Descendo de sandboard E aí Tive que fazer cirurgia Ficou essa pepequinha aqui No meu braço Então é isso, pessoal Vou mandar ver Mingau de aveia E Quest Bar O que que eu fiz Eu piquei a barra de proteína inteira E ela é de cookies Então ela tem esses pedacinhos de chocolate E eu coloquei dentro do mingau Como o mingau tá quentinho Ele vai dar uma derretida Nesse chocolate E vai ser foda pra caralho Eu tô babando aqui na câmera Acabou E aí E aí E aí E aí E aí Qual o segredo do iogurte grego perfeito? Tem que deixar fermentando 30 horas e filtrando mais umas 40 minutos por aí. Caralho. Pra quem não sabe, ele que fez o iogurte grego que eu mostrei lá. Animal. Deu vontade, né? Deu vontade. Se inscreva no canal. 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 queca qualquer, eu usei o whey de baunilha, aqui em cima é pasta de amendoim integral e essa calda aqui é essa calda zero açúcar que é praticamente zero calorias também. Finalizando os macros assim, aqui dentro da massa não dá pra ver, mas tem noz pecan, a mesma coisa que eu usei hoje no mingau, tô adorando bater as gorduras com ela e é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe um like se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, se você curtiu ou ficou com fome, que ajuda demais mesmo. Eu descobri hoje que isso ajuda muito a você ser notificado pelo youtube, tá? Então tinha muita gente que tinha parado de ser notificado por esquecer de dar o like, então deixa o like já, por favor, ajuda demais. Diz tchau amor! Tchau! 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 Tchau!